substitui a tela aí do samsung no dp 500 a tela de 21.5 peguei um outro monitor da samsung t22c310 e coloquei nesse daqui ela tá rodando normal o encaixa principalmente é o mesmo né no mesmo desse modelo que eu peguei tem que ficar atento com isso daí aí é um computador bom siga em frente